Pet Club Amigo, Compax Blood, American Bullies, Tricolores e Inovadores. Com cães felizes, parrudos, amigos e bem tratados. Com cães felizes, trabalhando os cães com exercícios moderados, equilibrados e com supervisão. Tratando os cães com carinho, formando a matilha equilibrada. São jogos lúdicos e com voz de comando. Recomendamos começar devagar os exercícios moderadamente e leves. Num solo gramado ou com terra macia, para evitar lesões. Não sobrecarregando ligamentos, até que esses estejam suficientemente fortes, o que ocorre depois dos 12 meses. A superfície adequada para treinamento deve ter leve atrito, para que não ocorram escorregões. Seguindo a regra do bom treinamento Pet Club, desde a mais tenra idade, são sociabilizados. Alegres e companheiros de outros animais, com exercícios dentro da água, ao lado do dono, com voz de comando. Sempre mostrando uma liderança natural e espírito de companheirismo. Pet Club amigo, trabalho com comportamento animal, o bem-estar animal e alimentação adequada, que deve ser High Premium. Para que possamos incrementar o conjunto músculo-esquelético, atividade moderada e qualidade corporal. Que requer um alto índice de massa muscular, com total definição. Potencializando a genética Pax Blut. Bom manejo e boa genética, sempre juntas. Essa é a nossa grande dica. Cães amigos, tranquilos, com brincadeiras adequadas e voz de comando. Trazendo disciplina e bons resultados. Trabalhamos em meio à natureza preservada e com inclusão social. Orientamos alimentação com alto teor proteico, atividades lúdicas e moderadas. Sempre sobre voz de comando. Venha você também fazer parte dessa grande família do bem. Seja mais um parceiro do Pet Club amigo. Muito obrigado. Nosso zap 99386-8744 Acesse nosso site petclub.com.br Tenham um excelente dia.